Torre Ribeira, Polícia Militar de Itabuna, encaminhou aqui para a delegacia. O senhor José de Jesus Silva, de 47 anos, está sendo acusado de estupro. E a vítima seria uma garota de 14 anos. A gente vai perguntar, senhor José, o que foi que aconteceu, porque a situação aconteceu, inclusive, lá no bairro Nova Ferradas, aqui na cidade de Itabuna. Me conta direito, o que aconteceu? Porque a informação passada para a polícia é de que essa garota, vende salgados, passou pela sua porta, como costuma passar todos os dias, e, desta vez, o senhor tentou, na verdade, tentou acariciar. Pelo menos foram as declarações da garota. O que é que o senhor tem a falar sobre essa situação? Dona Silmara, é o seguinte, eu não tenho nada com ela, certo? Sempre, sempre, ela vende salgadinho, nem só a mim, lá na minha casa, e como em várias casas lá no bairro Nova Ferradas, certo? E, aliás, que hoje, praticamente, ela não estava vendendo salgado, ela foi tomar água, certo? Eu tinha acabado de chegar do meu serviço, que eu estava de segurança. Aí, ela chegou, Zequinha, oi, tudo bem, tudo bem? Eu falei, qual é o problema, menina? Você quer me dar um copo com água? Eu falei, pois não, né? Pois não, eu sem maria, sem nenhuma, graças a Deus. Aí, ela disse, eu entro? Eu falei, bom, é problema seu, se você quiser entrar, Ah, é problema seu, se não quiser, não entre. Não, eu vou entrar. Aí, entrou, chegou no sofá, sentou, sem eu mandar, sem nada, tá? Ela disse, vem cá, não é melhor você fechar essa grade, não? Eu falei, por que fechar a grade? Você deve alguma coisa aqui na rua, alguma pessoa? Então, a ideia de trancar o portão foi dela. Exatamente. Você deve alguma coisa, alguma pessoa aqui na rua? Ela disse, não, porque o povo aqui, tem um modo de, quando chega uma pessoa na casa de outra pessoa, inclusive, mulher, eles gostam de ficar olhando, perguntando a um, perguntando a outro, pá, que hora entrou, que hora saiu, tal, essa coisa toda. Falei, menina, é o seguinte, a minha porta não vai fechar, não. Certo? Porque isso aí pode até pegar mal pra mim, porque eu falei com ela mesmo assim, não, pode fechar aqui, não sei o que, conversa vai, conversa vem. Aí, eu, por isso, por aquilo, né, dona mãe, fui lá, traquei o portão, sem malice nenhuma, tá? Sem desejo de fazer nada de mal com ela, graças a Deus, porque essa atenção nunca tive, nem tenho, tendo senhoras e senhores, aí, tudo bem. E naquilo, passado uns cinco ou dez minutos, né, que ela acabou de beber água, que levantou do sofá, que eu abri o portão, que ela saiu, chegou dois policiais de lá. Oi, senhor Zé, oi, tudo bem, tudo bem, boa tarde, boa tarde. Tomei até um susto, qual o problema? Você não sabia ainda qual era o motivo, né? A senhora. Você não devia, e não devo, né, graças a Deus. Pois não, meu amigo, qual o problema, o que está acontecendo aqui, por enquanto, eu não estou sabendo de nada. Não, o senhor está detido. Vamos com nós ali, na polícia, ali, na delegacia e tal. Não, pois não, não devo nada, graças a Deus. Foi, com poucas horas, olha, o senhor está preso por esse motivo, assim, 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 assim. Qual foi o motivo informado pelos policiais? Não, disse mesmo que eu estou dizendo para a senhora. Um estupro. É, exatamente. Seria um estupro, na verdade. É, é. Ela, é, é isso que eu estou te perguntando, porque assim, na verdade, ela informou, tanto as familiares, como a própria polícia, que o senhor teria apalpado, acariciado ela, contra a vontade dela. Isso não aconteceu. Não, senhora, de maneira nenhuma, eu tenho certeza, tá? Eu tenho nenhum contato com ela, íntimo. Eu tenho minha consciência limpa, tá bom? Então, me responde, por qual motivo o senhor acha que essa menina está fazendo isso? Ela te pediu alguma coisa, você não deu, o que foi que aconteceu? Não, senhora, ela não me pediu nada. O que ela me pediu, que eu estou acabando de falar para a senhora, foi um copo com água. Então, o senhor não sabe por que ela saiu de sua casa e procurou a polícia para fazer essa queixa? Eu não sei, entendeu, senhora? Aí, logo, logo, a mãe dela ligou para ela, ela disse que estava na casa da avó dela, certo? Mãe, eu estou aqui na casa da minha avó, que não sei o que, que não sei o que, mas ela está ligando lá, conversando, mas a mãe dela lá, eu... E você ainda estava na sua casa? É, estava na minha casa. Eu estou na minha, tranquilo, graças a Deus, entendeu? Você já passou por alguma situação como essa antes? Graças a Deus, até hoje, dona... Nunca teve nenhuma passagem na delegação? Nunca, nunca, nunca. Já trabalhei em Brasília, trabalhei em São Paulo, trabalhei em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, trabalhei... Você é casado? Em Peito Santo. Você é casado? Não, eu não sou casado, mas eu gosto de uma senhora. Então, você já tem sua namorada, não precisaria de contato com mais... Não, graças a Deus, eu tenho minha namorada, entendeu? Passa assim pela cabeça do senhor, por qual motivo é que ela teria, segundo o senhor, feito essas calônias? Eu não sei, né, dona... Eu não sei, senhora, não sei explicar para a senhora qual motivo foi esse. O senhor está surpreso até agora, então? Estou até agora, até agora. Você teve algum contato com ela depois que já está aqui, já chegou aqui? No momento que os policiais o conduziram aqui para a delegacia, o senhor chegou a ter algum contato com ela, ver, perguntar para ela o que foi que aconteceu? Eu perguntar a ela? Sim. Não, o senhor teve algum contato com ela, ela já ficou frente a frente com o senhor? Não, senhora. Depois disso, não? Não, não. E ela costuma passar lá na sua casa todos os dias para vender salgado? Exatamente, nem só na minha casa e como... Na casa de outras pessoas. Vizinha lá no bairro inteiro. E o senhor nunca percebeu nenhuma atitude estranha, nenhum problema? Não é todo dia que ela vende salgada, aí uma vez ou outra. Entendeu, senhora? Pois é. Não é todo dia que ela vende salgada, lá uma vez ou outra. Então agora o senhor, na verdade, vai querer realmente que seja esclarecida essa história, né? Ah, com certeza, né, dona... Silmara. Dona Silmara, com certeza, né? Com certeza, porque é que nem diz o dizer dos mais velhos, quem não deve, não teme, né? Então o senhor está de consciência limpa? Graças a Deus, não devo nada. Com as imagens de Camilo Messias, Silmara Souza para o Alerta Total.